E aí pessoal, amigas e amigos Amil por Hora, estamos chegando com o segundo vídeo da série Minis com História. Eu faço agora o convite para vocês, se você tem uma miniatura e quer saber como ela surgiu no mundo do automobilismo, pode mandar para mim, para o e-mail Amil por H, tudo junto, arroba gmail.com, combinado? E aí a gente faz aqui um vídeo como eu fiz com o Oreca 07 usando o Alpine A470, é o mesmo carro, só muda o nome pela questão mercadológica para a Renault, para o grupo Alpine, que agora vai ter um programa LMD8 em 2024, do qual nós também vamos falar em vídeo aqui no canal. E hoje eu trago o Rio GH2. Esse foi um Fórmula 1 que muitos de vocês que leram o livro Saudosas Pequenas, que inclusive vai sair em segunda edição, em segunda tiragem pela Gulliver Editora Aguardem, junto com os quase-heróis do meu novo projeto, que fala de alguns pilotos que não foram campeões mundiais de Fórmula 1. Então o Rio GH2 tem a sua história contada lá no Saudosas Pequenas e eu vou aqui fazer uma observação sobre esse carro que nunca viu as pistas numa prova oficial de Fórmula 1. Quem mandou as imagens que vocês estão vendo agora aqui nesse vídeo foi o Luiz Iritani, ele é o colecionador dessa miniatura em escala 1x20, quer dizer, 20 vezes o tamanho normal do carro. Então, notem a riqueza de detalhes desse projeto, que deveria ter ido para as pistas na temporada de 1976 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E aí eu vou explicar rapidinho por que isso não aconteceu. Vejam os detalhes, uma lateral bastante baixa, havia ainda o periscópio, porque até o Grande Prêmio da Espanha, que seria disputado em 2 de maio, existiu uma regra que foi banida no dia 1º de maio daquele ano de 76, onde forçosamente as equipes eram obrigadas a abandonar as airboxes. Então muitos carros foram concebidos apenas para competir a partir de 1º de maio de 76, foi o caso do T-Hill de 6 rodas, que só estrearia no GP da Bélgica. Foi o caso do Pesca e PC4. O Copersucca foi adaptado, mas foi um carro que teve alguns percalços na sua execução de projeto. O Lotus 77 foi concebido para andar sem periscópio. O Brabham BT45, o Alfa Romeo. A Ligia tinha uma tomada de área imensa, fazia o carro ser chamado de Corcunda de Notre Dame. Depois o engenheiro, que era o Jardim Carruz, mais o seu auxiliar, o Paul Carrillo, fizeram a adaptação e o carro seguiu competitivo. A McLaren fez a mesma coisa, mudou o airbox, mudou o formato, fez ainda uma airbox, mas era ao nível do Santo Antônio, que era o limite permitido pelo regulamento técnico a partir de 1º de maio de 76. Bom, a equipe Embassy Racing with Graham Hill, ela começa da necessidade do Hill se tornar um dono de equipe a partir do momento em que ele perdeu a vaga na Brabham. Em 1972, o Hill era piloto da Brabham, junto com o Wilson Fittipaldi, o Carlos Reutemann, mas o Bernie Eccleston decidiu reduzir a força-tarefa a dois carros, eventualmente alinhando três com a Andrea D'Adamit, com o Rolf Stommelin, na temporada de 73. Mas o Hill, com o patrocínio do cigarro Zemba, montou a sua própria equipe, ele foi o primeiro cliente da Shadow, além da equipe WAP, ele tinha um DN1, com o qual disputou grande parte da temporada de 73, mas faltou muita confiabilidade ao Shadow DN1 do Graham Hill, que durante grande parte do campeonato correu com o dorsal de número 12. Depois de 74, o Hill fez um acordo com a Lola, aí trouxe o modelo T370, outro que também tinha uma tomada de área enorme, depois foi um pouquinho mais abaixada, era um projeto de Andrew Smallman, um designer que era uma espécie de braço direito do Eric Brodley, e que fez o Lola T370, que deu ao Graham Hill um ponto no campeonato mundial de 74. E aí a equipe se reestruturou para 75, ela começou com o T371, que era uma evolução do Lola T370, e a partir do GP da Espanha, o carro foi rebatizado como Rio GH1, o GH, sigla de Grand Rio, logicamente, projeto de Andrew Smallman. E aí o Graham se aposenta, após o GP de Mônaco, e vem Tony Braise para ser o piloto da equipe, junto ao Rolf Stomelin, que se acidentara em Monruí, no Grande Prêmio da Espanha, e eventualmente esse lugar do carro do Rolf Stomelin foi ocupado em grande parte do campeonato pelo Alan Jones. O Tony Braise fez um ponto como sexto lugar no Grande Prêmio da Suécia, o Jones fez dois em Nuburgring, no GP da Alemanha, e para o final da temporada o Stomelin voltou. Mas o Braise já estava estabelecido como o substituto do Grand Rio, era a experiência britânica, tinha só 23 anos, e foi através dele que começaram os testes de inverno, os testes de pré-temporada, para o campeonato de 76, onde a Emba se poderia ter eventualmente inscrito dois carros, e possivelmente o Alan Jones faria parte da equipe, mas não se falava, eu não tenho informações concretas se o Alan Jones seria piloto titular em 76. O certo é que o Tony Braise seria, e em novembro de 75 foram feitos treinos coletivos da Fórmula 1 no circuito francês de Paul Ricard. Foi onde o Emerson Fittipaldi fez o último teste dele com a McLaren, onde andou o T-Rio de seis rodas com o Patrick Depayé, o Ligier, que foi guiado por Jean-Pierre Beltoise, nesse treino, o Corcunda de Notre-Dame, observado por uma jovem promessa francesa de nome de J.P. Rony, que acompanhava os treinos em Paul Ricard atentamente, e o Embassy Hill GH2. O projeto já estava pronto, o projeto, mais uma vez, de Andrew Smallman, e a equipe estava em seis pessoas, Hill, Tony Braise, Andrew Smallman, o Team Manager Rain Brimble, e dois mecânicos apenas, Terry Richards e Tony Alcock, ou o contrário. Eu acho que era Terry Richards e Tony Alcock. Tenho quase certeza, porque eu não estou, não guardo assim, eu vou no que eu vou de intuição, do que eu me lembro, do que eu escrevi, do Saudosos Pequenos. E essa pequena comitiva da Embassy Racing with Graham Hill voltava de Paul Ricard para pousar na Inglaterra. E o Tony Braise, quando terminados os testes, ele falou, olha, os testes foram maravilhosos, e vejo vocês na fábrica na segunda-feira. Segunda-feira, 1º de dezembro de 75. E a temporada começava em janeiro, 76, com a disputa do Grande Prêmio do Brasil em São Paulo. 29 de novembro de 75 foi um sábado, e a equipe em comitiva embarcou no Piper Aztec, que era uma aeronave do Grand Hill, para voltar à Inglaterra. Eles tentariam pousar em, normalmente em Biggin Hill, que seria o aeroporto onde começavam as viagens do Grant, a breveira de piloto, de avião. Mas eles aí, eles tentaram pousar em Watford, que era uma região mais afastada de Londres. Só que havia uma tempestade, e era muita névoa, na verdade. E aí o Hill tentou fazer um pouso forçado de emergência no campo de golfe, numa localidade chamada Elstree. E aí ele calculou mal a aterrissagem, não viu que tinham muitas copas de árvores, claro, a acerração não permitia, e o Hill bateu nessas árvores que margeavam o campo de golfe. Logicamente, a aeronave se espatifou contra o solo, houve incêndio, e os seis integrantes desse voo, Hill, Bryce, Smallman, Alcock, Richards e Ray Brimble, acabaram morrendo. Foi assim que a equipe Embassy Racing with Graham Hill encerrou suas atividades, e foi graças a isso que o Hill GH2 nunca riscou o asfalto numa temporada de Fórmula 1. A família de Graham Hill perdeu absolutamente tudo o que tinha, inclusive o Damon tinha 15 anos, e ele acompanhou o drama da Betty Hill, da viúva do Graham, porque todo mundo, todas as famílias, desenvolvidas no acidente, inclusive a de Andrew Smallman, entraram com processos contra o espólio da família Hill, exigindo indenizações, e a coisa piorou quando se descobriu que o Graham Hill estava com o brevê vencido, e a aeronave dele tinha inúmeras falhas de segurança. Então, tudo isso contribuiu para que a família tivesse que recomeçar suas vidas do zero, e é o que torna mais bonito o fato do Damon Hill ter se consagrado campeão mundial de Fórmula 1 e sido o primeiro filho de piloto campeão mundial a repetir o feito do pai, que tinha ganho nos campeonatos de 62 e 68, que se colocou nos livros de história da Fórmula 1 como o recordista de grandes prêmios disputados sozinho até 1986 com o Jacques Laffitte, depois, em 89, os dois foram superados por Ricardo Patrese, que seria o recordista até 93, e depois o Rubens Barrichello, e agora o Kimi Raikkonen, que superou o piloto brasileiro e ficará por muito tempo como recordista de participações da Fórmula 1. Se bem que Max Verstappen, muitos pilotos aí, a depender desse calendário de 23 provas, fatalmente superarão a marca do Iceman, do Homem de Gelo. Mas tudo isso torna notável o que o Damon Hill fez. E a equipe em Embaix Hill, que nos apresentava um carro muito bonito, com a frente em cunha, um visual muito agressivo. Eu gosto desse design do Rio GH2. Esse carro virou peça de museu. Ele só é visto em eventos comemorativos, no Goodwood Festival of Speed. Foram feitos apenas dois chassis desse carro. Então quem tem, tem uma preciosidade e um projeto pronto. Se alguém tivesse herdado o espólio, ou a família tido alguém em quem confiar para colocar a equipe, talvez em marcha para o Campeonato de 76, a história podia ser outra. Alguém poderia ter adquirido a propriedade intelectual do chassis? É possível. Mas isso jamais aconteceu. Agradeço muito ao Luiz e Litani pela miniatura. E quero vocês, hein, gente? Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês que são fãs de automobilismo, tem uma miniatura em casa, querem ver a história desse seu carro aí, contada aqui no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, pode mandar foto. Pode mandar vídeo também. Você fala, ó, esse meu modelo, de tal escala, de tal fabricante, o Litani não mandou a dele. Mas é uma delícia, é uma beleza. O carro é lindo. Eu adoro. Eu sou suspeito para falar. Acho o Rio GH2 uma obra de arte sobre rodas. Vocês gostaram desse vídeo? Curtam, compartilhem, participem do canal, inscrevam-se, sejam membros do clube do canal. São só 46 pessoas colaborando. A gente precisa de muito mais para poder alavancar o A Mil Por Hora. A gente se vê com o TBT nessa quinta-feira. O que será que eu vou falar, hein? E tem muito assunto. Autódromo de Curitiba, Alpine com o regulamento LMDH. A gente até o fim da semana tem muito assunto. E na próxima semana, duas lives coladinhas, uma na outra. terça-feira, Luke Monteiro, às oito da noite, na quarta-feira, no mesmo horário. Este danadinho, Théo José, o não perde mais. As saudosas narrações do Théo na Fórmula Indy. Vamos conversar muita coisa boa com o Luke, que é o organizador da Cascavel de Ouro, da Gold Classic, e também com o Théo José, que vai contar muito da sua trajetória, muito da sua história na televisão. A gente vai falar de Fórmula Indy, de Fórmula 1, de tudo o que se move, tudo o que o Théo esteve envolvido na sua carreira como narrador. Eu tive o privilégio de fazer transmissões com o Théo José em praus da NASCAR nos canais Fox Sports. A gente se vê sempre a mil por hora. Tchau, tchau.